Olá pessoal, vamos fazer um doce muito gostoso, o pé de moça um doce de amendoim, muito rápido e fácil de fazer para começar nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de açúcar e fazer um caramelo após esse caramelo estar pronto, vamos apagar o fogo e acrescentar 2 colheres de margarina vamos misturar bem o caramelo e a margarina e vamos adicionar uma lata ou uma caixa de leite condensado lembre que o fogo ainda deve estar apagado muito bem, após estar bem misturado, vamos acrescentar agora uma xícara de amendoim sem pele e torrado juntamos meia xícara de açúcar, mexemos bem e acendemos novamente o fogo aqui pessoal, como opção, pode colocar uma colher de sopa de achocolatado em pó se você não quiser colocar, não tem problema, o doce vai ficar gostoso do mesmo jeito pessoal, nesse ponto nós vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento em pó aquele utilizado para fazer bolo aí o doce vai dar uma estufadinha e você vai aguardar mais 3 minutos desligar o fogo porque já vai estar pronto continue mexendo não pode ultrapassar esse tempo porque o doce pode ficar duro depois que você for despejar na sua forma olha aqui, já estufou passou um minutinho, mais dois minutinhos mexendo está vendo que já tem uma camadinha, uma crosta na lateral e no fundo olha lá, querendo soltar da panela, é a hora de desligar o fogo não espere mais continue mexendo até dar uma amornada enquanto ele está bem quente, você tem que dar uma mexidinha nele bom pessoal, ficou assim esse doce bonito agora é só cortar do tamanho que você quiser eu fiz em quadradinhos médios, não está nem pequeno nem grande e vamos passar por açúcar cristalizado enquanto eu gravava o vídeo ele ficou até um pouquinho mais do que deveria no fogo aquele momento que eu disse para apagar da crosta é ali exatamente o que vocês tem que apagar pessoal, eu deixei o meu doce fininho mas vocês, se quiserem, podem deixar uma camada mais alta é só não espalhar tanto ele na forma, tá bom? espero que vocês tenham gostado e não deixe de fazer em sua casa porque é um doce muito gostoso muito fácil e rápido de fazer compartilhe se você gostou se não é inscrito, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like muito obrigada e um grande abraço